Olá pessoal, bem-vindos a mais um mototipo, aqui no Betopédia, fala-vos o Pedro. Vou aqui lançar o Dortmund Congo, Visita ao Stuttgart. Estas odes não fazem nenhum sentido. Normalmente a Liga Alemã e a Bundesliga, o mercado, costumam estar... costumam ter odes sempre justas, neste caso não acho nada disso. Aqui a vitória do Dortmund nem no par está. Acho que isto não tem qualquer cabimento. Este jogo é meio de uma eliminatória do Congo City. A cabeça do jogador está completamente focada na segunda mão. Vem de um jogo de muito desgaste, em termos físicos, emocionais. Mudar o chip para enfrentar o Stuttgart, que é uma equipa complicada, muito complicada. Mas não vai ser fácil. E ainda por cima temos visto como é que o Dortmund joga na Bundesliga. Tem jogado muito pouquinho, sofrido muito e, portanto, vou aqui contra o Dortmund. O Stuttgart, o empate a 2-0-4. É essa a minha entrada. Grande abraço.